Estamos de volta agora para falar sobre o Ferão da Caixa Econômica, que acontece nesse fim de semana, aliás, começa hoje, né, aqui em Criciúma. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui com o Nelson, que é gerente regional da Caixa Econômica Federal, e o Ricardo, que é superintendente. A gente conversa um pouco mais, vamos conhecer um pouco mais a respeito desse Ferão. Sejam bem-vindos. Ok, obrigado. Décima segunda edição, né, Ricardo? Já tem credibilidade de sobra até aqui na cidade. Exatamente. Esse é um evento nacional, a Caixa, o 10º ano está fazendo, e esse ano estamos encerrando o ciclo do calendário aqui em Criciúma, né, então esse final de semana encerra o Ferão Caixa, edição 2016, e é um evento que está no calendário nacional. Justamente, ele começou, né, lá atrás, quando começou o programa Minha Casa Minha Vida, né, e a Caixa começou a operar mais fortemente, né, o recurso da habitação, e ele tem se caracterizado, né, pelo, um evento onde você traz para o mesmo local, né, tudo que o mercado tem para ofertar dos imóveis, desde imóveis na planta, em construção, né, até o portfólio das imobiliárias e construtoras, e também uma equipe de especialistas, né, de empregados da Caixa, que estão lá à disposição para falar sobre como ter acesso ao financiamento bancário, como ter acesso à utilização do Fundo de Garantia, por exemplo, fazendo simulações, né, de prestação, de quanto pode ter diferenciamento, qual subsídio que a família pode ter dentro do programa Minha Casa Minha Vida também, né, então isso tudo ele faz o sucesso aí desse evento, né, que é o Ferão Caixa da Casa Própria. Para quem planeja fazer negócio, comprar seu imóvel, é o melhor lugar porque já tem todos esses subsídios, como você mesmo falou, né? Exatamente, até porque, assim, o foco que nós estamos dando, ele é desde aquelas famílias que estão procurando a sua casa própria, o seu primeiro imóvel, que hoje morre de aluguel, né, e que daqui a pouco, né, vendo as condições que tem, vai perceber que pode comprar o que é seu, pagando o equivalente ou um pouquinho mais que aluguel, né, até aqueles que estão procurando imóveis para investimento, já o segundo, terceiro imóvel ou imóvel, né, como um bom investimento, né, porque esse evento vai ter, né, como já comentei, desde o imóvel a partir de 120 mil reais, né, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, até imóvels acima de um milhão de reais. Então, vai ter para todos os gostos e bolsos. Falando aqui, né, Nelson, a respeito da regional aqui de Criciúma, no ano passado, nós tivemos, na última edição do Feirão, surpreendeu, e tem muito se falado nos últimos meses de crise, de que o pessoal está segurando, não está entrando com financiamento, mas como é que está a procura até fora do Feirão, aqui na Caixa? Isso realmente parou? Existe crise ou isso é história? Não, assim, a gente não tem sentido hoje, né, no movimento das nossas agências, a percepção de que existe uma crise. A demanda por financiamento, ela existe, as pessoas que estão precisando comprar os imóveis estão procurando a Caixa, normalmente, nós estamos financiando. A taxa de juros, ela continua atrativa, não houve alteração significativa de taxa de juros. As consultoras estão fazendo um ajuste na característica dos imóveis, de forma que ele possa ser um imóvel com uma boa qualidade e também com um preço acessível, Então, tem gerado uma movimentação financeira dentro da expectativa criada pela Caixa no planejamento anual para o ano de 2016. Não vemos alteração quanto a isso, não. Você falou também que as imobiliárias também estão se adequando e buscando também atender o cliente. Nesse Feirão, justamente, vão ser encontrados mais variados preços, as mais variadas formas também de negociação, tem Minha Casa Minha Vida e também tem outras formas de financiamento, né, que estarão disponíveis no Feirão. Eu tenho dito que, como nós teremos lá no evento, seis construtoras e também sete imobiliárias, e algumas construtoras estão lançando empreendimentos específicos nesse Feirão, eu digo que é uma boa oportunidade as pessoas passarem por lá e deram uma olhada, porque as pessoas que vão terão a oportunidade de escolher primeiro naquele empreendimento. Então, eu imagino que é uma boa oportunidade. A gente está lá, a partir de hoje à noite, das 18h às 21h. Amanhã, sábado, nós estaremos lá das 9h da manhã às 21h. E no domingo, estaremos também a partir das 10h da manhã até às 17h. Então, é para que a família possa visitar o evento, vai o marido, a esposa, os filhos, vai ter também algum evento da própria Secretaria da Cultura do município, também lá no Parque das Nações. Vai ficar uma coisa bem agradável, bem familiar, e as pessoas podem, então, lá fechar o seu negócio, escolher o imóvel com calma, com tranquilidade, fazer simulações, e escolher nesses imóveis na planta e aquele que mais se adequa à sua necessidade. É possível já fazer negócios lá, dar entrada, nesse processo de negociação, já lá no local? Sim, nós estaremos lá com um corpo de gerencial da Caixa, estará full time lá no evento, gerentes da Caixa, fazendo simulações, acompanhando. Teremos lá parceiros correspondentes bancários que nós temos, aptos a fazer as avaliações, aprovar cadastro, enfim, a pessoa escolheu o imóvel, nós temos condições de aprovar o cadastro lá mesmo, e a pessoa já saiu lá com o negócio fechado. Muitos negócios continuam sendo discutidos no final do feirão, né? Essa é uma das características desse feirão. Então, para ter uma ideia, o ano passado, nós fechamos em torno de 28 milhões no evento, mas durante o ano 2015, nós fechamos 550 milhões só nos municípios aqui da região próxima, incluído aqui, principalmente Criciúma. Então, a característica da casa própria, do imóvel, ela é uma compra planejada. Então, você vai lá, vai conhecer, alguns preferem lá conhecer o local onde será construído, ou se o imóvel está pronto para visitar o imóvel. E normalmente, você começa ali o negócio e vai fechar na semana seguinte, nos meses seguintes, né? Ele é um processo maduro. Até porque, quando se fala em financiamento, a família tem que se planejar, porque ela pode comprometer da sua renda até 30% na prestação da casa própria, e normalmente vai fazer de um prazo de 20 a 30 anos, né? Para que a prestação caiba dentro do seu bolso, do seu orçamento. Então, é um planejamento familiar, né? É diferente de comprar um bem de consumo e comprar uma roupa, até mesmo um carro, que às vezes, tu entra dentro do carro, senta o cheiro de novo, tem um processo de financiamento, vou levar, né? Não, o imóvel, ele é um investimento planejado. Até porque, normalmente, ele é o maior investimento da vida da família, em termos de valor, né? E do montante que isso implica. Então, essa é uma característica do evento. Se começa muitos negócios no evento, né? E se fecha isso no decorrer dos meses seguintes. Ao longo do ano. Qual a expectativa para essa edição, então? A expectativa é superar o ano passado. Tanto no quesito de negócios gerados, quanto de público, né? Que vão visitar o evento. A gente considera que superar, repetir ou superar o ano passado, até por esse momento, ele já é um grande sucesso. O que tem, e a gente sempre fala assim, Ah, mas a questão crise, não crise, uma coisa nunca muda. Não importa a situação da economia. É que quem ainda não tem a sua casa e paga aluguel, o seu maior sonho é ter a casa própria. Tendo a condição, tendo os imóveis produzidos ou em produção, e tendo um financiamento que possibilita a família ter uma prestação equivalente ao próximo aluguel, ele vai optar sempre por comprar. Tá, e uma boa chance, então, para quem está planejando fazer essa compra, dar uma passada por lá no Parque das Nações, né? Aproveitar, vamos reforçar o convite e os horários, Ricardo Nelson, os horários desse fim de semana de atendimento lá. O horário começa hoje a partir das 18 horas do atendimento. Às 18h30 nós teremos uma cerimônia de lançamento do feirão, com autoridades e convidadas. E aí vamos até às 21h do dia de hoje. Amanhã começamos das 21h até às 21h, que é sábado. O tempo será bom, de sol, a previsão está apontando para isso. Domingo também, com tempo bom, a partir das 10h da manhã até às 17h. Tá certo. Então, obrigada pela participação de vocês e um bom evento, boas vendas, bons negócios nesse fim de semana. Ok, muito obrigado e reforço o convite, né? Vamos passear, dê uma passadinha no Parque das Nações e conheça o que o mercado tem de melhor. Tu pode se surpreender e fazer um bom negócio. Obrigada.